Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Capítulo 33 Alexia avisa que desistiu de deixar o programa de proteção e pede para Zezinho ficar. Edgar combina com Bel que Zezinho ficará em sua casa por um tempo. Juan sente saudades de Luna. Ené sugere que Théo repense seu relacionamento com Ursula. Micaela contrata Bruno e Gael como garçons do restaurante. Verônica arma um plano contra Micaela. Renatinha pede a Rezo para demitir Alexia. Marieta incentiva Alexia a ficar com Zezinho. Alexia e Kira combinam seu plano para salvar Rafael. Bia ignora Tarantino. Luna pede permissão a Zezinho para acompanhar pela internet o resultado do concurso de gastronomia do qual Mário está participando. Dominique descobre que Rezo entrou como sócio na Labrador. Renatinha desconfia das intenções de Alexia e a deixa nervosa.